É, meus amigos, parece que São Pedro ainda não decidiu o que vai fazer hoje, hein? Já choveu mais cedo, parou, agora tem um montão de nuvens no céu. A previsão é que chova de novo, mas até agora nada de água caído. O bom é que com a chuva de mais cedo, a gente sabe que o sistema de drenagem do gramado está em perfeitas condições. Então, nada de poças d'água, nada de aquaplanagem, os jogadores não têm desculpa para fazer um mau jogo. Estamos aqui neste belo estádio, um excelente local para ver e para jogar futebol. É uma formação ousada, hein? Com três homens na frente. O que você me diz, Maurão? Bom, Milton, quando você tem a bola nos pés, os pontas dando amplitude, podem jogar mais à frente, mas sem a bola eles podem vir um pouquinho mais atrás ou até mesmo criar a parte de trás. É uma das bases do 4-5-1. Se você pensar, já o Brasil lá no início dos anos 70 já jogava assim. Grandes equipes jogaram também depois dos anos 80. Enfim, não é um esquema que é só da moda. Há muito tempo se usa e para mim se usa muito bem. É dado o apito inicial. O jogo começa. Mbappé. Hakimi. Meteu por baixo. A defesa tira o perigo dali. Fabián Ruiz. Fabián Ruiz. Para fora. Se entra, é um golaço. Como não entrou, pode cornetar o cara. Mandou a bola para o ataque. Tentou o passe. Ele trata a bola com muito carinho. Recebeu o passe. Desarmou o adversário e saiu com ela. Fabián Ruiz. Hakimi. Dembele. Meteu em direção a linha de fundo. Chutão para frente. Lançamento por entre a defesa. Ele tem espaço para a jogada. Colocou a bola na frente. E olha só quem apareceu ali na defesa. Que beleza. Hoje eles estão jogando bastante pelas pontas. Sim, eu percebi isso também. Eles estão tentando abrir espaço no meio para poder tentar uma infiltração, uma bola longa entre as linhas, alguma coisa assim. Chegou na marcação e recuperou a bola. Foi para a disputa no mano a mano, mas perdeu a bola. Ele mandou a bola para a frente. Início de jogo. Vamos ver qual dos times vai conseguir abrir o placar. Mbappé está em boa posição. Mandou dali mesmo. Foi uma boa finalização. Faltou um pouquinho para entrar. Conseguiu tirar a bola dali. Arremesso lateral. A Vaila pela lateral. Mbappé. Chegou junto e conseguiu roubar a bola. Tentou o drible, mas a zaga foi bem e acabou com a jogada. E ele perdeu o domínio da bola. E a bola chegou nele. Vem a batida. Opa, foi uma falta claríssima. Estava claro que ele ia receber o cartão amarelo. Pegou bem na bola. Se vai no gol, entra. Uma bola de longe com muito veneno. Levou muito perigo para o goleiro. Bola enfiada pelo meio da defesa. Mbappé. É agora, grande chance. Que foguete! Agora o gol! Paris Saint-Germain. 1 a 0. Todos já sabiam que era perigoso. E acabou acontecendo. Milton, quando a bola apareceu para ele na frente do gol, você não precisava nem esperar o chute já, porque ele saiu errando o gol. Defesa bombeou, gol do cara. Gol do cara. Está inaugurado o marcador. Agora vai. O jogo vai pegar fogo mesmo depois desse gol. E começou a chuva, hein? Como havia o previsto. Perdeu o equilíbrio e a jogada. A defesa foi muito bem. Não deu espaço para ele correr nem para virar para o gol. E aí? Será que ele vai até a cara no gol? Ninguém vai fazer a falta? A bola acaba batendo na zaga e vai para esse manteio. Afastou o perigo. Mandou a bomba! Tentou um sem pulo, mas não deu. Não era uma bola fácil. O cara tinha outras opções mais fáceis de jogar, ou menos difíceis. Ele pegou de primeira e fez isso um golaço. Só dá para bater palmas para ele. Chegou junto. Roubou a bola. Abriu ali pela direita. Deixou para trás a defesa. Para mim foi falta. O juiz também achou. Está marcada. Meteu a bola ali na ponta. Hakimi. Muito bem a defesa agora. Ele apareceu no momento exato. Despachou lá para frente. No começo, parecia uma boa jogada, mas acabou não acontecendo. A medida de bola. Olha a bola chegando. A bola chegando. Bola enfiada entre a marcação. Fez o lançamento para frente. Dembele. Mbappé recebeu o passe. Agora com o Dembele. Tomou um tranco ali e perdeu a bola. E o time parte em contra-ataque. Mandou por cima. Eva. A batida. Gol! Bola na rede! Muitas vezes no futebol de hoje, o atacante é o primeiro zagueiro. Recuperou a bola e todos passaram a atacar e fizeram um contra-golpe perfeito. Um belo gol. E assim ficou, é bom. E aí. Você vai pode fazer agora. E aí. Você vai. Ó. E aí. Eu sei. Ou o�도. Eu sei. E agora, depois de um empate, será que eles vão tentar a vitória ou vão achar que está tudo bom? Hakimi saiu de trás para tentar resolver. Driblou, boa jogada. Está protegendo bem a bola na subida ao ataque. Lá manda um chute. Gol! Um gol para passar a frente de novo. É, saia até eu, que não jogo nada, fazia esse gol. A zaga não viu a cor da bola, o goleiro não viu a cor da bola e quem sabe faz o que fez. Belo gol, grande jogado de um cara que sabe a gente. Hoje ele já matou dois, vem mais por aí. Vamos lá. Eles conseguiram um gol de vantagem. Passe para frente. Procurou alguém ali na frente. E o chute. Fez o simples e afastou o perigo. O chute. O chute. E ele tenta afastar o perigo. Dembele. A posição é boa. Mandou na área. Pressão total. Mais um escanteio. São os últimos instantes do primeiro tempo. Limpou a área ali atrás. Vem o passe. Meteu a bola pra frente. A metida de bola. Fim do primeiro tempo. Impressionante, Milton. O ritmo, a intensidade e a qualidade do jogo. Um espetáculo maravilhoso. Pode chamar a família inteira. Grava aí. E vai ser difícil repetir uma partida tão boa como essa. 2 a 1. Placar final deste primeiro tempo. Começa o segundo tempo. E ele consegue o desarme. Vai marcar. Fabián Ruiz. Mbappé. E ele perdeu o domínio da bola. Procurou alguém ali na frente. Na tentativa de cruzamento, a zaga coloca pra escanteio. Vai sair o chute. Defesa fantástica. O Leirão salvou os companheiros de defesa que gobearam no lance. Bateu pra frente. Chegou bem. Recuperou a bola. Bateu pra frente. Lançou pra frente. Foi bem no lance. Fez o corte. Será que ele vai chegar? em Mbappé. Mbappé. Lançamento por entre a defesa. Olha o chute. Jogou a bola lá pra frente. Boa antecipação ali. Matou a jogada adversária. Agora é a vez de Dembélé. Mbappé. Mbappé cruza. Dembélé. Jogou pro lado em que estava mirada. E pôs só bem na casa. Bola enfiada pelo meio da defesa. Ele prefere recuar a bola. Andes. Fez a inversão do jogo. Dembélé. Dembélé. Chegou junto. Desarmou o adversário. Jogou na frente. Pra ver o que dá. A zaga tava esperta no lance. Onde ele tentou fazer o giro. Já tinha alguém em cima dele. Fabián Ruiz. Preparou. Que bela entrada, Emíldo. Desarme precisos. Deixa o cara virar pro gol. A coisa que quer ficar mais feia do que eu. Perdeu o equilíbrio e a jogada. Ele tentou fazer tudo sozinho. Acabou perdendo a bola. Mbappé. Bobeou na saída de bola e quase levou o gol. Que fase. O técnico sentiu que precisava de gente nova no time. Tem os carrapatos que não desgrudam nele hoje. Uma marcação serrada vai até ser pouco pra ele, Milton. O zaga não vai deixar ele nem olhar pra bola, mas sempre com responsabilidade. É, dessa vez a defesa levou a melhor. Tentou o passe. A bola enfiada ali no meio. Foi bem na defesa. Foi muito bem. Vai tentar chegar a linha de fundo. Meteu ali pela esquerda. Vai meter. E mandou. Foi uma boa finalização. Não entrou por pouco. Faltou um pouquinho mais de precisão, frieza, o que for. Porque não dá pra perder esse gol, não. Faltou. Vamos lá. Vamos lá. Marquinhos. Mbappé. Bola enfiada entre a marcação. Enganou a defesa. Parece meio tarde, né? Mas pelo menos a defesa está mais organizada agora. A metida de bola para frente. É falta nele. Marquinhos. Marquinhos. Eles não sentaram em cima da vantagem. Estão buscando o jogo, querendo mais gol. Vem o passe. Recebeu livre na ponta. E a bola fica tranquila com o goleiro. A metida de bola. Aí ele pensou. Vou botar o cara para correr. Vai tentar a batida. Mbappé. 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 Tentou a metida de bola. Olha ela lá. Subiu alto. Agora a vantagem subiu para dois gols. Um cruzamento que foi uma assistência para o gol. Essa é a cabeçada de manual de procedimento. Olha como ele sobe de um estilo de categoria ao mesmo tempo. Veio do banco e rapidinho conseguiu marcar. Essa é para consagrar o jogador e o treinador que o escalou. Já de primeira já faz o gol. Substituição. Vai ter sangue novo em campo. Correta alteração. O cara estava com um peso morto em campo. Tinha mais é que sair. Eles estão com dois. Dois gols na frente. Metida de bola ali para o companheiro. Só faltam cinco minutos agora. Tentou o passe. Ninguém chutou. Gol. A goleada só aumenta. Que fase. Com três gols na frente, já dá para comemorar. Ficou de cara para o gol. Botou para dentro com categoria. É uma defesa indefensável. Marca ninguém. Quando marca, deixa o outro mais perigoso livro para fazer o gol. Merece o Tomás sugerido. E um. Alô. Ó. O o o o o o o o o o. É uma defesa indefensável. É uma defesa indefensável. E um salve dechesir. O que voltada já dá para o gol. É uma defesa indefensável. O que voltada já tem um do o o o o o o o o o o. Recomeça a partida com três gols de diferença O Milton está numa fase, diria um grande amigo meu, este time Que olha, ainda cabem mais gols, tem bola para isso Recebeu a bola Estava bem ali, tomou a bola Meteu um bico nela, lá para frente E ele chega bem para acabar com o ataque Meteu a bola para frente Dominou a bola, pode cruzar Foi bem ali na defesa A metida de bola para frente Jogou na frente, para ver o que dá Apinta o árbitro, fim da partida Hoje eles estiveram perfeitos Que goleada Encerrada a partida que você gostaria de destacar, Mauro Palmas para o time, para os jogadores, para o técnico, para a lavadeira, para a minha mãe, para todo mundo Parabéns Meus amigos, encerramos as nossas transmissões de hoje Muito obrigado, Mauro, por ter nos ajudado a fazer esta transmissão Obrigado, grande Milton Leite Um abraço a todos vocês, amigos queridos Obrigado, Mauro, por ter nos ajudado a fazer esta transmissão Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL